Rapaziada, se esse vídeo que se virava hoje não vai ser agora, eu digo amém? Amém! Amém! E aí, cara, pra trás? Nossa, que vergonha, amigos, mano! Hoje, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Horse. É, mano, você nunca bala, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje... Uou! 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 É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou testar a velocidade máxima do meu cavalo, mano, aqui nessa estrada que é aqui atrás. Tá vendo que ela é bem retinha? Mano, eu quero ver o quanto que o meu cavalo bate. E isso que eu maro pelo maro de bem inteiro me preocupo, mano, é porque, mano, tá uma nevasta aqui. Tá uma verdadeira tempestade de areia hoje aqui. E aí, cavalo, você anda no vento também? Não, rapaziada, sem mais enrolação, vamos testar esse cavalo aqui. Vamos ver se ele realmente é o cavalo mais rápido da casa, tá ligado? Eu acho que ele pega aí, mano, uns 40km por hora. Eu vou aí com a moto do Gui do lado pra ver qual é a velocidade que ele vai pegar. E, mano, vamos ver se ele é muito, muito rápido mesmo. Ou se ele é apenas um cavalo novo. Lembrando vocês, rapaziada, que eu não tenho um vínculo tão grande com esse cavalo aqui. Esse cavalo é novo. Vocês acabaram de escolher o nome pra ele. Ele se chama Zeus. Todo mundo escolheu o Zeus, tá ligado? Tipo assim, no meu Instagram e no canal do YouTube. Então, mano, o nome dele é Zeus e a gente, mano, vai testar ali hoje. Por que eu tô gravando esse vídeo? Eu quero gravar um racha contra um GTR do Renato. Ele fala que é o cavalo mais rápido da casa, mas eu tenho certeza que é o meu. E pra me ganhar, mano, o GTR, não basta o cavalo ser forte. Eu tenho que saber andar no meu cavalo forte, tá ligado? Então, vamos andar, vamos pegar a experiência com o meu cavalo. E vamos ver, mano, qual que é o máximo de velocidade que esse cavalo dá. Então, mano, partiu testar o meu novo horse. Rapaziada, peguei uma 160 pra tentar acompanhar aí o cavalo desse cara aqui. Vambora, mano. Já tá tudo preparado. Quarenta, Tiago? Quantos acho que dá? Uns quarenta, que agora vai dar. Uns quarenta, por outro? Quarenta, Tiago? Quarenta. O legal é que a gente tem aqui, ó, o Velocinto. A gente vai poder acompanhar, Léo. Eu vou te falando, Abelô. Vai te falando. Vai te chamar, rapaziadinha. É o seguinte, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês como funciona o site da Blaze. Lembrando que é só pra maior de 18 anos. Então, joga com responsabilidade. Você nunca jogou? Quer aprender, mano? Então, vem comigo que tem um bônus de boas-vindas pra você. Mano, você clicando nesse primeiro link na descrição do vídeo. Fazendo seu cadastro usando o meu bônus, que é Léo 2022. Você vai ganhar, mano, até mil reais. E também quarenta rodadas grátis pra jogar e se divertir aqui na Blaze. Então, mano, bora lá que agora eu vou começar a jogar com vocês. E vocês vão ver como que joga aqui na Blaze. Seguinte, fez seu cadastro, tudo bonitinho. Já tá aqui, mano, com o menino Ney. Eu, ó, tô com quatro mil quatrocentos e vinte e dois na minha banca. Se você não tiver dinheiro aqui, ó, é só clicar em depostar. Fechou? Clicou em depostar. O depósito é feito pelo Pix, mano. Rápido demais. Já cai direto na sua banca pra você começar a jogar. E lembrando que o depósito mínimo é de vintão. Demorou, rapaziada? Então, bora lá, mano. O jogo que eu vou jogar hoje é o Crash 1. Crash 1, mano, é um dos meus jogos favoritos aqui na Blaze. Por quê, mano? Quanto mais o gráfico sobe, mais multiplica a sua grana. Se o jogo crasha, você perde. Então, mano, toma cuidado e não seja ganancioso. Fechou? Então, bora lá. Vamos começar aqui. Eu vou colocar milzinha aqui na quantia. Cliquei aí pra começar o jogo. E bora, papai. Bora, 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 bora. Começou. Começou o jogo. Mano, tá vendo que o gráfico tá subindo, rapaziada? Quanto mais ele sobe, mais multiplica a minha grana. Já tô com 1.500 reais. Mano, já tá subindo bastante. 1.800. Mano, ó. 2.000. Mano, já veio. Tô com 2x. Pera aí que eu tô jogando, meu parceiro. Não me liga e não me interrompe. Renato, já vou gravar. Tô ganhando dinheiro. Tchau. Mano, 3x. Mano, ganhei 3.290 e retirei na hora certa, mano. Porque logo em seguida já crashou e eu ia perder meu dinheiro. Mano, vocês viram como funciona o jogo? É só clicar em retirar na hora que você quiser retirar, na hora que tiver bom pra você. E o dinheiro, mano, já sobe aqui pra sua banca. Tô com 6.712, mano. Vocês viram que eu tava com 4.000 no começo do jogo. Então, mano, esse é o jogo do Crash. É muito massa de jogar. Vocês gostaram? Pra você, mano, sacar é mais fácil do que jogar. Clicou aqui no bonequinho, clicou em sacar. O saque é feito pelo Pix, mano. Já cai direto na sua conta. Rápido demais. É o mesmo Pix que você usou fazer o depósito. Então, mano, não tem erro. E se você tiver alguma dúvida, mano, aqui no site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia. 7 dias por semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Então é isso, mano. Pronto da Blaze. Então, bora pro vídeo. 3Aida do P. 3Aida do Pi, no terceiro P. 3Aida do Pi. 3Aida do Pi, ó. Tá cá lá. Vereincei da тутaão. 3Aida do Pi. 3Aida do Pi. 3Aida do Pi, 3Aida do Pi. É a bosta trava. 4 хочетсяames. Quanto? 60 por hora! 60 por hora! Ele deu um tiro! Ele deu um tiro comigo, mano! Esse cavalo aqui não, eu fiquei com medo! Caraca! Fiquei com medo de você! Fiquei morrendo de medo! Mano, eu cheguei de lá aqui em quantos segundos? Rolou o jura! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Ali em cima deve ser! Já quase um cavalo de 10 segundos! Eu vou tentar sair com ele mais rápido agora, porque eu acho que ele tá parado, e aí eu bati nele ali, tipo, não sabia que tinha que correr! Ela tá perto de racha! Vou virar! Aí já faz o seguinte, vamos sair no andando agora! Já vem do meu lado, Gui! Valeu! Vai! 130! 40! 50! 60! Vai! Vai! Vai, meu! O que é isso? Freio! 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 Não! Que isso? Tô de 62! A gente tava de 62, você tava muito mais de 60! Viado! Muito rápido! Tô saindo da cela, mano! Minha cela é a primeira, por favor! Ainda tem nem esse negócio, segura aqui! Não tem nem esse! Que difícil de cartar o cavalo, mano! Eu tô acelerando! Muito, muito rápido! Meu cavalo, mano! Agora, mano! Eu só vim com mais croninha com ele, tá ligado? De a pé? Eu quero, mano! Então vamos, Thiago! Você quer correr? Vai ser cavalo versus tudo! Cavalo do outro! Dinossauro versus cavalo do outro! Preparando, hein, Thiago? Tem que se preparar, né? É assim! Meu boto! Vai ser tipo 4 de 2! A terceira buzinada, tá? A terceira buzinada! Thiago, tá preparado? Tá preparado, cavalo! Thiago, tá preparado? 1, 2, 3! Vai! 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 Tchau, Thiago! Vai! 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 Ah! Ah! Vai! Ai! Freou! 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 No! Sazé! Cego! Antes do céu, né? Sabe? Falei no forte a cala! Vamo lá! Thiago, eu fiz um monte? Mano, agora faz o seguinte, Gui! É... Sai um pouquinho na minha frente que eu vou tentar te buscar! Show em bala! Vai! Eu vou tentar, tipo, correr atrás do C pra mim ter um parâmetro! Ó! Vou começar, tá? Ó! Três! Não, vai saindo devagar pra você tentar buscar o C. Mano, eu amei fazer esse cavalo, mano! Eu tô muito bom! A gente tá entrando em sincronia! Opa, cavalo! Qual caiu? Vamo lá! Vai! 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 Viada! Viada! Ele tá tentando parar o cavalo! 70! 70 por hora! 70! 70, Thiago! Nossa, agora ele cansou! Ele cansou! Você viu que ele cansou agora? Você? Thiago tava 40! Quem é o menino? Eu tava 40? Eu corri 40 por hora, tá louco? Correu! Nossa, agora ele ficou! Mano, ele foi pro gol! Agora ele deu até um pulo, mano! Mano, ele deu um pulo! Na hora que ele saiu, ele fez assim, ó! Pum! Tá ligado? Ele deu um pulo! Gente, ligão! Porque você tá sem spore ainda, hein! Eu tô pulo! Ah, você tá? É! Sem spore ele não faz isso! Ah, faz! Eu vi isso no Aras! Ele faz assim! 70! Mano, a gente chegou a 70 por cento! 70! Ah! É um negócio muito igual! Mano, vai perder! 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 Mano, esse cavalo... Mano, eu ganso igual a ele, mano! Fica aí em cima do cavalo que corre, mano! Fica tipo você! Você sabe, né, mano? É verdade! Merece! 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 Mas já tudo bem! Comenta aí! 70 por hora com o cavalo! Eu acho que é muita coisa, mano! Eu acho que é muita coisa também! Juro! Mano, foi daqui ali muito rápido! É! Mano, ele é tipo... Ele deu um... Ele foi... Você viu que na hora que você saiu... Ah! Mano, tava limitando! Tá bom! Ah! Na segunda limitou e o cavalo ainda tinha que trocar pra terceira! Aí que, mano, eu consegui pegar! Vai dar 75! Caramba, mano! Ele é muito rápido, velho! Cê tá doido, cavalo! Cê é muito bom, velho! Ah, mano! Eu tinha que testar o meu contexto também! É, tem que testar! É mesmo rápido mesmo! Não, continua mesmo! Vai lá, Thiago! Eu quero ver! Dá uma voltinha aqui! Mas não vai falar pro Renato não! Porque depois, né, vai tirar o racho com o homem! Ele vai azedar pra lá! Eu vou te intimidar ele! Fala, Renato! Ti! Se você quiser ir andando com ele... Vai botar com ele! E depois afinar, eu acho que é melhor pra você ir com o racho! Vai que ele limpe isso aí! Ander! Vai andando! Aí depois o trote e depois o... O galope! Tá descassadinho? Vai! Vai! Ai, que difícil! Vai! 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 Tô descansado, mano! De verdade! Eu amei gravar esse vídeo! Vocês gostaram desse vídeo, rapaziada? Tipo assim... Eu tô no máximo do cavalo, Thiago Pino, ó! Ele nem tá correndo! Viado! Que nervoso, viado! É massa, né? Tem um ano que eu tô cavando sem... Que torvo nele! Vem aí, mano! Biturvo! Foi, foi! Tô andando muito no circuito, né? Eu não sei porque ele disse isso! Piada! Acho que foi a minha vez que eu mais corri com o cavalo da minha vida! Sério! Mano, eu vou tentar dar mais uma passada daqui pra lá e de lá pra cá E vamos ver se eu consigo fazer, tipo, rapidão, tá ligado? Agora que ele já tá dando sincronia comigo Mas não é só uma aula que vai fazer o campeão Eu tenho que treinar mais E sabe o que eu tô querendo fazer? Ó! Vocês não contam pro Renato, mano! De verdade! Eu tô querendo pegar o cavalo do Renato Escondido E fazer esse mesmo trajeto! Legal, hein? Vamos ver qual que é a velocidade máxima do cavalo do Renato! Eu vi que você caminha! É! Ah, é! Mano, aí é bom! Aí nós vem testar os cavalos! Isso! Eu falo que nós tá vindo testar também! Se ele vier, eu falo, eu vou dar uma volta! E aí eu pego o cavalo dele! Isso! Top, mano! Eu vou pegar o cavalo do Escondido! Mano, parabéns pelo cavalo, viu? Eu tenho a base do meu cavalo a uns 65 por hora, 70, que o Gui falou! É... Eu quero, mano... Sabe colocar o quê? Um... Velocímetro! Meio que eu coloco abaixo o aplicativo e coloco aqui do lado dele, tá ligado? Só de um suporte! Uma fita crepe! Não sei se vai atrapalhar ele! Mas aí eu coloco pra gravar a tela e vejo, na verdade, quanto que o cavalo tá! Mas o Gui tava perto de mim, né? Tava! Tava! É que eu não vi, mano! 60 por hora! Com certeza, né? Com certeza! Beleza! Com certeza, você vai! Foi! Mano, bora testar então mais uma vez! Tá preparado, meu parceiro? Agora a gente vai sair pra atrapalhar com o caralho! Vamos ver se vai dar certo! 3... 2... 1... Ah! Tá boa! Tá boa! Tá boa! Eita, pega! Bora! 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 Vai! 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 Chama! Treão! Kalió! Treão menino! Chama! Tapou! Nossa, nem tô vendo mais moleque! Mano, esse pé meu aqui tá escapando toda hora! Faça ela, tá muito ruim pra mim! Ahhhhhhhh! Pera menino, pera menino! Pera menino... Psss, psss, psss Pera Pera Pua Agora sim Agora ele cansou Você tá falando? Você correu até ela lá Você viu? Ah, esse cavalo é muito rápido Esse cavalo é muito rápido Seja o cavalo mais rápido da casa Esse cavalo, mano Eu acho o cavalo mais rápido da casa Você tá doido? E tem que ser piel pra dirigir o bicho, hein? É, né? O Thiago tá desacreditado aqui, bicho É, tipo Ponto da roda, tá ligado? Tinha uma corrida Ponto que ele dá Não, não, não Não, não Não, não Não, não Chora, hein? Vamos descer? Bora, mano Bora dar uma guia pra ele Você tá no cavalo E eu vou jogar na tela pra ele lá Porque o meu cavalo é o mais rápido da casa Bora Tchau Tchau